É tendência, oferecimento. Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. Veganismo, pois é, você já ouviu falar nessa prática que é tendência e hoje o programa está muito especial. A gente vai falar sobre o tema em diversos segmentos, inclusive na beleza. Sabia que dá para ser vegano falando de beauty? Da arquitetura, a empresária do ramo da beleza, mas a beleza vegana. Eu estou aqui com a Fabiana Costa, que está nos recebendo hoje num salão todo especial e diferente. E claro que o tema é veganismo. Me conta um pouco, Fabiana, da tua história, né? Como é que você chegou, saiu da arquitetura e chegou até aqui? Então, foi bastante, teve uma parte ruim e para chegar na parte boa. Eu fiquei entubada o ano passado, 17 dias, no estágio, o pior estágio da Covid. E aí, quando eu voltei à vida, assim, eu resolvi mudar completamente as coisas. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu sinta prazer intenso. Não só, sabe? Aí eu comecei a comprar um container. Que legal! Que é onde a gente está. Depois vocês vão ver, vocês vão estar vendo as imagens. É, eu comprei o container, aí fiquei pensando o que ia fazer ou não. Aí, como eu sou muito adepta a salão de beleza, sempre estou, né? Eu falei, por que não? E aí, conversando com os amigos, falaram, por que você não faz uma coisa vegana, uma coisa mais ligada para a natureza, para você realmente voltar, né? Um pouquinho, assim, porque eu acho que é uma evolução, né? Aí eu falei, ótimo. Aí eu comecei a procurar os produtos, comecei a ver o que eu podia fazer. E aí, veio isso. Você me diz assim, né? Você começou a procurar os produtos. Sim. Lógico. Isso. Não deve ter sido muito fácil. Não foi fácil. Como é que foi essa história? Como é que você começou? Nossa, eu tive um... Você começou de uma concepção, né? De uma ideia. Isso. Eu vou contar aqui. Sim. Mas para achar esses produtos, foi muito difícil? Foi. Foi uma pesquisa mais ou menos de uns quatro meses. Jura? Foi. Assim, a gente comprava, fazia os testes com as amigas, com os meus cabeleireiros, o que que você acha e tal. E aí nós achamos duas marcas que a qualidade não muda, né? E aí a gente trouxe essas marcas que são pequenas marcas, não são muito famosas, mas que estão... De acordo com o teu propósito. Exatamente. Com o propósito. E uma dúvida, é claro, que as pessoas que estão em casa, sempre, sempre, né? Eu mesma, né? Que trabalho, né? No meio há bastante tempo. Moda, beleza. Todo mundo... Ai, será que os produtos veganos ou vegetarianos, aqui especialmente veganos, eles têm uma diferença dos normais, que a gente chama, né? Para essa tecnologia do vegano. O que precisa ter para ser vegano de verdade? Então, precisa não ser testado em animais, né? Que é uma coisa que sem precedentes, mas assim, eles são exatamente iguais. Não tem diferença. Funcionam da mesma forma? Não. Funcionam assim. E a gente fez os testes, né? Tem a plástica de fios, por exemplo, que ela é 100% vegana e ela fica maravilhosa no cabelo, então assim, as tintas todas, então realmente, sim, todos os produtos de beleza de salão e até que vão para casa, né? que a gente compleba, são totalmente maravilhosos. Que são os tratamentos home care, né? Home care, isso, exatamente. E tem uma coisa muito especial, né? Para ser vegano tem que ter dois selinhos, né? Isso. A folhinha... Isso. A folhinha que vocês vão ver, deve estar aparecendo aí para vocês na tela. E o coelhinho... E o coelhinho, sim. O coelhinho não é testado... Em animais. Isso. Esses dois selinhos precisam ter para a certificação do vegano. E eu consigo achar, por exemplo, na parte de coloração, consigo achar bastante cores, assim, tem... Dá para eu fazer... Uma pessoa chega aqui e fala, eu quero fazer luzes. Tem. Por exemplo, a parte de descoloração... Descoloração, a gente não tem ainda 100%. 100%. Eles estão numa evolução. Mas só a Oxis. As cores e toda a parte de coloração, todas já são veganas. Aqui no salão, quais são os serviços que você oferece? Então, a gente oferece desde corte feminino, masculino, criança. Que a gente... Como eu tenho filhos... Uma criança bebida! Não, é porque assim, a gente tem filhos, né? Eu tenho filhos, então eu já quis incorporar tudo, né? Aí a gente tem tonalização, descoloração, luzes, mechas. Então, toda essa parte de um salão normal, não tem diferença. É, porque fica sempre essa coisa, ai meu Deus, é como a comida, né? Isso. A gente vai falar depois um pouquinho sobre alimentação vegetariana, vegana, mas fica todo mundo curioso, né? Para saber. E na verdade, o mais bacana é que a indústria da beleza é uma das grandes poluentes, uma das grandes responsáveis pelos poluentes no meio ambiente. E ter uma atitude dessa é muito bacana, né? Muito legal. Então, a receptividade das pessoas com o salão. É ótima. Assim, quando a gente fala que é vegano, as pessoas se interessam, perguntam, são as mesmas perguntas sempre. Os produtos são bons? Vai dar certo? Então, aí falam que sim, lógico. E aí ficam super interessadas, compram home care, para usar em casa, né? Então, isso é uma coisa que eles estão adorando. Ai, que bacana. Então, quer dizer, eu posso ter o cuidado aqui e levar os produtos... Com certeza. ...para minha casa, para testar, meu conforto lá. E na verdade, isso é muito legal, porque a gente está contribuindo não só naquele momento, né? Sim. É o depois, né? É o depois. É isso que é o legal do veganismo. É a educação que você leva para a vida, né? Não é uma coisa... Quando você vira vegano, você vira vegano. Não tem meio vegano, né? Tem alguma coisa assim... Depois a gente vai falar sobre comida, como você disse, mas assim... É tudo, é tudo. É um estilo de vida, é o estilo de vida, é a roupa, são tudo, né? As atitudes, o seu dia a dia. E você, só uma curiosidade, você já é vegana? Ainda não. Vai ser. Não consegui, mas assim, eu sempre tive uma questão muito grande com o meu ambiente. Você é a tal da flexo, né? Exatamente. Vai devagarzinho. Então assim, eu sempre tive uma questão muito grande com o meu ambiente. Tanto que eu estou nesse lugar, né? Que uma arquitetura totalmente sustentável, de reutilização das coisas, para não formar resíduo. Então, já tem um contexto muito grande sobre isso na minha vida, né? Então virar vegano ou vegetariano é uma coisa que é uma evolução. É inerente. Isso vai ser uma consequência. É, eu acho que sim, porque tudo muda, né? Muda. Ainda mais quando você quase morreu e aí você vê, gente, eu preciso mudar, me melhorar como pessoa e é isso que é o mais importante. E que bacana, fazer a sua parte para o mundo. Com certeza, se cada um fizesse um pouquinho. Não é? Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Agora a gente vai ver um pouquinho do salão também, né? Obrigada. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público. Tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. E agora a gente vai falar sobre saúde e nutrição. Não é tão simples assim adotar uma dieta vegana ou vegetariana. Certo, Simone? Certo, é isso mesmo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, por receber o A Tendência aqui. E como, claro, tudo que a gente fala é tendência mesmo, a gente tem visto, né, Simone, uma alimentação. Muitas pessoas migrando para o veganismo, para o vegetarianismo. E eu quero que você me fale assim, é saudável? Dá pra gente ter uma dieta saudável sem falta de nutrientes? Como é que funciona? Olha, dá sim. A alimentação vegana é uma dieta bem anti-inflamatória. Ajuda no metabolismo. Tá associada com uma melhora do metabolismo. Com redução do risco de câncer. A maior dificuldade é fazer a dieta correta, tá? Então, muitas pessoas tendem a ir para o vegetariano ou para o veganismo e simplesmente retiram a carne. Essa não é a dieta. Aí você vai ter um déficit de vários nutrientes. Por exemplo, né, muita gente fala assim, ah, eu, né, particularmente sou vegetariana, tenho uma dieta vegetariana, ainda não sou vegana, mas sim vegetariana. E a gente sempre fica preocupado com a falta da tal vitamina B12, né, que é tão falada que é a proteína da carne. Como é que eu faço para suprir? Como é que eu posso ter uma dieta correta, mesmo não tendo a carne ali implementada no meu dia a dia? Uma das principais preocupações da dieta vegana é a B12. Por quê? A B12 é muito mais na proteína animal, mais presente. Só que hoje em dia você consegue também através de leveduras. Então nós temos as leveduras nutricionais, que são um bom aporte de B12. E temos também vários leites vegetais que eles vêm enriquecidos com a vitamina B12 sintética. Então se você seguir a dieta certinha, bem equilibrada, você vai conseguir suprir toda a sua demanda. E se houver a necessidade, fazer uma suplementação de tempos em tempos de acordo com o que o seu organismo precisa. O que que é? O que que seria essa suplementação, Simone? É tomar uma vitamina? E assim, eu queria que você me falasse, por exemplo, um cardápio ideal. O que que ele precisa ter no meu dia a dia? No dia a dia, primeiro você divide a refeição nos três substratos principais. Os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Então você precisa ter uma gordura de qualidade, uma boa fonte de carboidrato e proteína. O que muda para o vergano é que a proteína vai ser de origem vegetal e não animal. Então você precisa ver quanto de proteína vegetal você precisa para atender a sua necessidade. E a sua necessidade não necessariamente vai ser a de outra pessoa. Então tem que tudo ser feito um cálculo e ajustado. Só para você ter uma noção, dois ovos você consegue ter mais ou menos 12 gramas de proteína. 100 gramas de grão de bico você consegue 8. 100 gramas de feijão com caldo e grão você vai conseguir umas 5. Uma 100 gramas de edamame, de quinoa, você vai conseguir 9 gramas. Só que 100 gramas é um volume bem maior que 100 gramas de carne. Então é isso que você precisa ajustar para chegar na quantidade e nas calorias que o seu organismo precisa para o dia. O principal, acho que as pessoas que estão nos assistindo sempre perguntam. É muito caro para eu ter uma alimentação dessa? Porque tudo que a gente vai no mercado, né Simone? Onde a gente vê, nossa, o leite de castanha, eu quero substituir o meu leite. Ah, mas o leite de castanha é caríssimo. Nós vivemos num Brasil que é complicado, né? Então a gente não tem tanto acesso. O que eu posso que não são coisas tão caras que eu posso implementar nessa dieta aos pouquinhos? Bom, se você quiser comprar, você vai gastar bastante. Porque tudo que é feito de forma mais natural, mais artesanal, tem um custo, né? E isso é repassado para o consumidor. Mas se você quiser fazer, tiver disponibilidade, quiser aprender, né? Tem várias receitas e dá para você ter uma alimentação até talvez mais econômica do que ou igual de uma pessoa que é carnívoro. Se você colocar hoje em dia o preço da carne, né? Você pega assim, um inhame. Vamos pegar o leite. O litro do leite, mais ou menos 5 reais. Vamos pôr, leite comum. Um leite vegano, você vai passar de 15 a 20, mais ou menos, para você comprar. Mas se você comprar um inhame, você vai pagar o quê? 2 reais em um inhame? Você cozinha esse inhame, você bate com umas gotinhas de baunilha e você vai... Para tirar aquele gostinho, características. E você bate e faz um leite de inhame. O leite de gergelim. O gergelim também é mais barato. Então você consegue um litro de leite mais barato que o leite de vaca. Então quer dizer, eu consigo ter uma alimentação tranquila, não gastar tanto, né? Porque, nossa, às vezes assustam alguns preços, né? Mas eu acho que o que mais as pessoas querem saber, não pode faltar os grupos alimentares então nessa dieta. Exatamente. Você tem que ter todos os grupos alimentares. Você pode comprar ou você pode fazer. Se você for comprar, você vai gastar um valor maior. Ou se você resolver preparar toda a sua alimentação, ao invés de comprar a lentilha cozida, cozinhar a lentilha, fazer um tofu, uma soja fermentada, alguma coisa de forma caseira, sua alimentação vai ser bem... um custo bem acessível. Porque eu até gostaria que você reforçasse, isso é uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Simone, pra tudo, né? A alimentação, ela é... essa nova alimentação, essa nova implementação é uma mudança mesmo, né? Sim. É uma mudança, é uma tendência. Hoje em dia, mesmo quem não é, opta pela segunda-feira sem carne justamente pra reduzir níveis de toxinas, que a carne vermelha libera muita putrefacina, cadaverina, que vai intoxicando o organismo. Então, às vezes, mesmo quem não é, faz um dia sem carne, já é um passinho pra ir se tornar vegetariano, depois acaba indo pro veganismo, por uma questão de conduta mesmo. Então, assim, são passos que você vai dando pra preparar o seu organismo até que você chegue numa dieta que você considere adequada e que você consiga suprir toda a sua necessidade. Ai, Simone, que delícia esse papo com você, obrigada, viu? Me ajudou bastante, agora eu também, depois eu conto pra vocês que eu vou ouvir bastante na semana, porque, né, a gente tem que fazer esse acompanhamento. E com esse bate-papo gostoso sobre alimentação saudável, eu quero saber, Arlen, e aí, você tá pronto? Não sei se você tá pronto pra ser vegetariano ainda, mas por conexão eu tenho certeza que você tá. Olá, o Conexão está no ar com dicas para você refletir sobre a sua alimentação por meio da arte. E a primeira delas é um documentário que revela o impacto das suas escolhas alimentares na sua saúde e no meio ambiente. Trata-se do filme Food Choice, de 2016, que você pode conferir nas plataformas de streaming. É um documentário bem informativo e esclarecedor sobre o veganismo. Traz depoimentos de médicos, nutricionistas, esportistas e outras pessoas que revelam o impacto de uma alimentação vegetariana em suas vidas. Mesmo quem não é vegano ou vegetariano já deve ter ouvido falar das punks. Não, não, não estou falando daquele subgênero do rock, não. São as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que a gente acha que não passam de ervas daninhas, mas elas fazem um bem danado para a saúde. Se você quiser saber mais sobre elas, a minha dica é o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Esse livro é fruto de 10 anos de pesquisa sobre punks brasileiras. Além de informações sobre cada espécie, também há receitas para você poder saborear algumas dessas plantas. Agora, se você adora esses programas de competição gastronômica, saiba que o Brasil já tem o seu primeiro reality show vegano. Isso mesmo, é uma competição onde não tem proteína animal no prato. É o VegChef Brasil, um programa que foi idealizado pela youtuber baiana Mariana Rios. A primeira temporada já terminou, mas você pode conferir tudo no YouTube. E olha, eu fiquei com vontade de comer muitos pratos que foram preparados nessa primeira temporada, viu? Parabéns! Já que o assunto é veganismo, eu selecionei alguns personagens do mundo animado que são veganos. Isso mesmo. E o primeiro deles é Perna Longa, esse coelho esperto que é o mascote da Warner Bros. Criado em 1940, Perna Longa sempre aparece em seus filmes Mastigando uma Cenoura. Outro vegano muito conhecido do mundo dos desenhos é o marinheiro Popeye, que adquire uma força inigualável quando se alimenta com espinafre. Você sabia que a primeira aparição dele foi nas histórias em quadrinhos em 1929? E só depois, em 1933, que ele foi ganhar as telonas. Em suas histórias, o marinheiro Popeye tenta sempre salvar a sua namorada, Olivia Palito, do grande vilão Brutus. Você sabia que no Simpsons também tem uma personagem vegana? Sim! Lisa Simpson se tornou vegana em um episódio que foi exibido em outubro de 1995. Preocupada com o meio ambiente e com a vida dos animais, ela decide cortar a proteína animal de sua vida. E os seus pais ficaram enlouquecidos, mas mesmo assim, ela não muda de opinião. Lisa é vegana. E o Conexão fica por aqui. Aproveite as dicas para curtir o seu final de semana. Sábado que vem eu estou de volta. Até lá! Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT E se a pauta é vegetarianismo, é veganismo? Não, poderia faltar o que? Uma receita E olha, uma receita responsa Hoje a gente tem aqui na Tendência Eu estou com uma chefe que é especialista Nesse tipo de culinária Que não é tão simples assim Estou aqui com a Graciele Ramadão Obrigada, viu Graciele Por abrir, né? Para a gente aqui, nos receber E me conta um pouco Como é que você se especializou Nesse tipo de culinária Que não é tão fácil assim, né? Não, não é fácil não, né? Porque você tem que ter um pouquinho de curiosidade Estudar, né? Saber o que combina com o que Eu fui descobrindo um caminho Que eu fui me apaixonando E aí não parei mais Que delícia E eu vou te perguntar uma coisa Eu acho que a maior dúvida De todo mundo que está assistindo É uma coisa que eu escuto E eu vou falar para você Que eu estou cansada de ouvir essa mesma coisa Mas você vai me responder Com toda essa sua gentileza Dá para ficar gostosa Uma comida vegana Uma vegetariana, Graciele? Dá, dá sim A gente se surpreende Depois que faz as combinações Nossa, e... Tem que falar na digestão, né? Tudo da natureza Então eu sempre procuro Estar inovando, né? Testo, erro, acerto Mas eu me surpreendo cada vez mais E além de tudo Elas ficam lindas, coloridas, né? Como essa que a gente trouxe hoje Então, ó Vamos ver a lista de ingredientes Que ela trouxe para nós E na sequência Vamos a mão a massa aqui Bom, para fazer o ceviche de coco Eu usei oito polpas de coco verde Cebola roxa Pode ser uma, uma e meia O coentro é a gosto A pimenta dedo de moça também O sal e o limão a gosto Bom, e depois dessa receita Do nosso ceviche de coco verde Gente, lembrando que é coco fresco, né? Sim, sim, é o coco verde, né? Aí você tira a água Vai pedir para partir E você vai raspar aquela Que eles falam, carne do coco, né? Mas é a polpa, né? Aqui, no caso Eu usei oito cocos verdes Por quê? Porque tem alguns Que você vai pegar Vai estar mais seco Então aí esses já não dão para usar Tá Para você ver, ó Ele fica bem cremosinho Nossa, olha a textura É, fica parecendo peixe, né? Fica uma, uma... Olha, vou falar Fica uma tilápia Isso Se você não contar para as pessoas Que é isso É também uma Uma bela de uma dica A gente não conta Deixa a pessoa experimentar Primeiro você coloca A polpa, tá Aí depois é tudo meio que a gosto, né? No caso aqui Você vai analisar a quantidade E aí você vai, né? Os ingredientes Principalmente o limão Que é onde vai ser o cozimento dele Tem que prestar atenção Porque se põe muito Fica muito ácido E se põe pouco também Não dá Vai experimentando Cozinha é muito disso, né? Tem que ir provando, né? Muito A cebola Ah, tem um truque, né? Que vocês estão vendo aqui, ó Ela tá Isso Você já virou nos ingredientes Mas aqui ela tem um truque Isso Eu coloquei ela no gelo, né? Depois que passa Que eu não tô com o cortadorzinho aqui É Tem aquele cortadorzinho Que corta ela mais fininha, né? Tá Aí você vai passar E coloca ela já direto no gelo Depois você passa na peneira E aí vai usar na receita, né? E agora? Aí eu coloquei agora a pimenta dedo de moça É E vai com o sal devagarinho Tá Né? Porque sal Você vai salpicando Isso Porque o sal depois que erra Não dá pra voltar, né? Não dá, muito difícil E o limão também vai jogando devagarinho Aqui? Então, só relembrando Tem suco de quantos limões? Aqui deu dois limões e meio, né? Porque depois vai soltar um pouquinho de líquido também Da polpa E aí vai misturar um pouquinho do doce Com a acidez É o que fica interessante, né? Grá, me conta agora Você adaptou, né? Um prato clássico Mas existem outras possibilidades, né? Também de adaptação para os veganos Ou vegetarianos, né? Desses O que você tem, assim, de mais delícia? Tem tanta coisa que dá pra fazer, né? Porque, assim, esse daqui foi um prato que eu aprendi Mas aí eu fiz o mais tradicional mesmo, entendeu? Que é usar os ingredientes do ceviche tradicional Mas dá pra fazer carpaccio de melancia Dá pra fazer carpaccio de beterraba É amplo Dá pra fazer tanta coisa com coisa, assim Que é o que eu falo, né? A natureza sabe Ela entrega tudo E aí você tem que ter a criatividade Agora falta colocar Esse que é um ingrediente polêmico também Que ame ou odeie Que é o coentro Que é o coentro Eu posso substituir, por exemplo, a pessoa que tá me assistindo Ali fala Nossa, agora não dá o coentro O que eu posso usar? Eu usaria, no caso, a salsinha, né? Mas quem quiser o cheiro verde A salsinha com a cebolinha Pode usar também E aí você pode também finalizar Na hora que você for comer Regar com azeite Que fica muito legal Um azeite de qualidade, né? E é um prato, assim, pra nosso clima aqui Super refrescante Eu tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender E aí me fala Também não é o momento de comer, né? O ideal é deixar ele um pouquinho Quanto tempo eu deixo? A partir do momento que você colocou o limão Pra fazer o cozimento Uma hora na geladeira Seria o ideal E o coentro eu coloco no final Eu espero que você goste Então é agora É agora, gente Vou provar esse ceviche delicioso Vamos lá? Ai, vamos Ai, meu Deus Que delícia finalizar esse programa de hoje Com tanta coisa bacana Vocês viram que dá pra ter, né? Um lifestyle Porque ser vegano Ou ser vegetariano É quase um lifestyle mesmo Hoje, um propósito de vida E Gra, quero só te agradecer Por finalizar Por fazer esse nosso Grã-finale Com esse prato delicioso Que depois a gente vai provar Mas eu não vou dizer Pra ninguém Tá? Não vou dividir Na verdade Com ninguém hoje Obrigada mesmo Tuas redes estão aparecendo Fala um pouquinho Eu que agradeço E assim, é um prazer Porque é uma coisa Que eu gosto muito Agradeço a oportunidade E eu espero que Toda vez que eu puder Contribuir Sempre Com certeza Já tem gente falando Cadê esse Hoje de melancia As receitas da melancia Beterral Eu acho que o vegetariano Hoje ele tem muitas opções Então, que eu puder ajudar Eu que te agradeço Muito E ó, a gente espera a grana, gente E agora Com licença Que eu vou provar Esse vídeo maravilhoso E eu te espero No próximo sábado Aqui na Tendência Siga a gente E ficou com dúvida Chama a Grã Aqui no Instagram dela E claro Chama a gente aqui Beijão É Tendência Oferecimento Cora Soares Moda, beleza, lifestyle Negócios e claro Tudo que é tendência E Dr. Renato Freitas Cirurgia plástica Refinamento da beleza Com arte e ética Tendência Música Música